E aí o esquema olha ele sobe e desce ó tá vendo aí ó deixa assim ó não pega nem fudendo ó tá vendo se liga né da hora né deixa eu ver se dá pra ver onde foi soldado acho que dá então teve que cortar adaptar um cano deixar na um ângulo certo na altura certa foi treta E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.